Sou um homem, sou o que te queiro com o coração Sou um homem, sou o que procura te conquistar Sim, eu vou ao teu quintal, para bailar contigo E no canto escuro e pico, escondidas apreciar Porque tenho medo de me repelir Oh, sim, sim, avô, 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 sim Oh, sim, sim, avô, 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 sim Tua voz macia e teu corpo assinante Me seduzem correr para ti Como um homem tarado, mas tua presença Raibosa se apresenta na minha mente E me retém no canto escondido Chorando na dor de te amar sempre de beque Oh, sim, sim, avô, 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 sim Oh, sim, sim, avô, 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 sim Minha presença é te chata Nem no binocro queres me ver Eu regreso para casa volando com os botões Avô, 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 avô Dê-me o teu amor Nossa vida será uma festa Abobo, seja minha namorada Não tenhas medo de mim Que o meu amor por ti é tão sério E o meu amor tem intenção boa E viverei contigo a vida toda Sem te arranhar e revar Sem te trair Oh, zinha, zinha, boa, amor Oh, zinha, zinha, boa, amor Oh, zinha, boa, amor Oh, zinha, zinha, mama Oh, zinha, boa, amor Oh, zinha, mamã Zinha, boa, zinha, boa, amor Zinha, zinha, boa, zinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL